E aí, galerinha, aqui quem fala é a Light. Vim aqui mostrar pra vocês como que pega os novos benefícios dessa temporada de Calvazon. Então, aqui o benefício do rejuvenescimento, que ele vai aqui aumentar a velocidade de recarga da habilidade da arma em 20%, e vai aumentando isso cada vez que você visita uma área de repouso. Aqui a mentalidade profissional. Para o número de artefatos de grau baixo no inventário, o ataque aumenta em 20% e a defesa aumenta em 10%. Então, quanto mais artefato branco você tiver no inventário, mais ataque e defesa você vai ganhando com esse benefício aqui. E a manta do dragão, que vai te dar 20% de defesa. Então, vamos começar com esse aqui, o rejuvenescimento. Então, você vai aqui encontrar essa viki. Ela vai te chamar para lutar. Ou você pode mostrar a marca de um guerreiro. Daí, se você não tiver a marca do guerreiro, ela vai dar 30% de dano em cada herói que você tiver, do HP máximo, mas mesmo assim você vai abrir o próximo evento de cadeia. Caso você tenha passado pelo rito de passagem aqui e participar do ritual, quando você participa do ritual, você recebe dano e aquela maldição, o estigma queimado. Então, você tem que estar preparado, porque essa maldição é aquela que dá dano no começo de cada batalha. E aí, se você tiver passado nesse rito, você vai ganhar uma máscara berserker. Ao invés de receber o dano em copo nas pessoas da sua tarde, em seus heróis, em todos os seus heróis. Daí, o próximo evento que abre é o guerreiro mais forte. Você vai se reunir novamente com o guerreiro que bloqueou o seu caminho antes. O guerreiro te reconhece e pede um duelo para o título de guerreiro mais forte da tribo. Daí, você aceita e aí começa a batalha. Você e o guerreiro gritam o canto da tribo e correm em direção um ao outro a julgar ambos os seus espíritos onde vocês podem acabar festejando no palácio dos deuses. E aí, depois dessa batalha, o próximo evento que acontece é terapia térmica do caçador de dragão. Dessa vez, você vai precisar dessa máscara aqui. A máscara verde. Então, aqui diz que se você se encontra com o guerreiro da tribo de novo, agora que vocês colidiram espadas e derramaram sangue juntos, vocês dois são praticamente irmãos. O guerreiro oferece fazer a terapia tradicional da tribo excelente para se recuperar da exaustão por batalha. Então, aqui para você abrir, no próximo evento você precisa dessa máscara verde. Você pode usar aquele benefício que te deixe escolher um artefato no começo, tocar amazônia, e escolher essa máscara aqui, se você não está conseguindo achar. E aí, quando você dá a máscara, você vai receber 100 tampinhas de garrafa, cada herói vai recuperar 30% de seu HP, e você vai abrir ali aquele benefício. Então, diz aqui, o ar quente e denso parece que você está na barriga de um dragão. Cada segundo em minuto é excruciante, mas você coloca o orgulho do guardião em jogo e suporta. Logo depois, você sai da sala da terapia e rejuvenesce. E é isso. Você abriu ali, então, o buff. O rejuvenescimento. Vamos agora para o próximo. A mentalidade profissional. Então, para abrir isso, você vai encontrar aqui o evento do caçador de dragões reclamante. Então, o caçador de dragões está reclamando, enquanto segura uma trombeta dourada de guerra que o caçador recebeu em Camazone. O caçador veio para o Camazone depois de ouvir rumores sobre ser divertido, mas parece decepcionado por não ter nada para fazer. Então, aqui você vai precisar de dois artefatos. Ou o cartão VIP da loja da Agatha, que é um pouco mais difícil de conseguir. Você tem que pegar lá com o Android. Ou você pode levar um capacete vermelho, azul ou verde, que é mais fácil de pegar. E você consegue pegar ele com aquele benefício de escolher num arquefato para você começar o Camazone. Então, aqui eu dei o capacete vermelho para ele. Você sugere ir ao evento de autógrafos do Tethan Ranger, mas o caçador de dragões sorri e puxa uma mochila. O caçador de dragões já assinou o capacete vermelho, azul, verde e até o rosa. Você se sente envergonhado. Aí você ganha 30 tampinhas aqui e abre o próximo evento. O próximo evento é guardando em Camazone, graduando em Camazone. Você se encontra com o caçador de dragões reclamando de novo. Parece que o caçador visitou mais lugares dentro do Camazone, mas o caçador ainda parece insatisfeito. Daí você pode escolher qualquer uma das opções que vai dar certo aqui. Eu incentivei. O caçador de dragões olha para você, lamentavelmente, e aconselha você a não esperar muito do Camazone. O caçador de dragões parece estar deixando o Camazone em breve e dá todas as moedas de prato para você. Então, se ganhar 100 moedas de prato aqui, libera o próximo evento. Próximo evento é a mentalidade de um mestre. Um duende rico está gritando no meio de um corredor. Parece que está fazendo barulho com os androides de Camazone sobre como eles fazem negócios com lixo de artefatos embaixo do ninho. Daí aqui você tem que intervir. Quando você está prestes a intervir, o duende rico cai sem fazer barulho. Foi o caçador de dragões insatisfeito. O caçador de dragões adverte o duende a nunca mais desconsiderar artefatos de baixo nível. O caçador de dragões pode ter muitas reclamações, mas seu coração parece ser verdadeiro, porque o Camazone você está tocado pela atitude do caçador. Então, aqui você consegue abrir o benefício e ganha 100 por 100 tampinhas de garrafa. Ganha aqui o benefício de mentalidade profissional. E aí, o próximo é Amantes de Dragão. O Amantes de Dragão, você vai abrir... Você vai encontrar a Neva. Aqui vem a caçadora de dragões, é o nome do evento. Você está começando a conhecer a Neva. A Neva fala sobre seus parentes implacáveis que vieram para a Camazone depois que rumores sobre o dragão se espalharam. Daí você conversa. E Neva diz que ela precisa encontrar o dragão antes de seus parentes. Caso contrário, eles farão algo cruel com o dragão. Tocado pela determinação de Neva, você também decide procurar o dragão. Daí você libera o próximo evento. É um dragão. Você visita a fonte dos boatos e ouve a história de um menino. Ele é considerado o primeiro a ver um dragão. Daí você confia nele. É um dragão. Vá para o lugar onde o menino diz ter visto o dragão. Você ganha 20 tampinhas de garrafa aí. Abre o próximo evento. Copetiro, cooperar. No caminho para o lugar onde o dragão foi visto pela última vez, você encontra uma multidão de caçadores que também estarão procurando por ele. Até que tanto faz o que você escolher. Eu resolvi eliminar a concorrência. Ninguém consegue encontrar o dragão mais rápido que você. Você derruba todos os concorridos. Ganha 20 tampinhas. Daí é para o próximo evento. Encontros imediatos do dragão. Depois de uma longa busca, você finalmente encontra um organismo semelhante a um dragão. Aí você olha mais de perto. E que pena. O dragão que você encontra, na verdade, é o Rampang, praticando novas coisas. Rampang valoriza muito a capacidade de pesquisar seu substituto. Aí você ganha 20 tampas aqui e abre o próximo evento. O próximo evento chama... É um dragão de verdade. O garoto que afirmou ter sido a primeira testemunha do dragão se aproxima de você. Ele pede sua ajuda e declara que desta vez há um dragão lá fora. Daí eu dei outra chance para ele. E você decide acreditar nas mentiras novamente. Coloca para o lugar. Você testemunha as pegadas cativantes do dragão. Então, você ganha 20 tampas e abre o próximo evento. Você acha aí a névoa de novo. Cheira no chão. Uma pegada enorme. Você pergunta se encontrou um dragão. Névoa nega com a cabeça. No entanto, ela está feliz porque logo encontrará um dragão. E já descobriu novos vestígios dele. Já que ela descobriu novos vestígios dele. Daí você ganha 100 tampinhas e libera ali o benefício do dragão. Aí, aqui como um bônus pessoal. Como você conseguir aqueles artefatos roxos. Então, aqui para liberar o artefato roxo. Você vai... No evento Prazer da Leitura. E você vai ler o livro Mitologia do Norte da Islândia. Tá? Aí você pega o livro e ele vai guardar o livro. Aí você vai desencadear um próximo evento. Em busca de uma arma esquecida. Você encontra um ferreiro da tribo da Caçadores de Dragão. E ele está aqui para encontrar uma pista sobre como recuperar o equipamento do deus das lendas da sua tribo. Daí você conversa com ele. O ferreiro é apaixonado pelo equipamento do deus. Você percebe que a história dele é muito semelhante ao que você leu recentemente. Você entrega o livro ao ferreiro. E o ferreiro não consegue esconder sua empolgação. Aí você ganha 20 tampinhas. E abre o próximo evento. O próximo evento é o ferreiro banido. Você se reúne com o ferreiro da tribo Caçadora de Dragões. Ele alega que um assaltante causou estragos enquanto consertava suas armas. Disse que escapou freneticamente. Daí eu... Diz a ele que vou verificar. O osso preocupado do ferreiro se ilumina. E ele me diz a localização da forja. Você ganha 20 tampinhas. E abre a próxima evento. O ferreiro banido. Já banido, né? Na forja do Caçador de Dragões, você encontra outro ferreiro familiar. O ferreiro diz que há muitos equipamentos que nunca havia visto. Aqui você precisa ter pelo menos algum artefato na bolsa. Daí você chama a atenção. Este artefato deve ser suficiente para chamar sua atenção. Como esperado. Quando você mostra o artefato, o ferreiro fica animado. Você lança o artefato longe e o ferreiro vai atrás dele. Então, você vai perder um artefato e vai ganhar 20 tampinhas. E vai abrir o próximo evento. Daí, aqui. Para o ferreiro dos deuses, você precisa aqui dessa... Desse artefato aqui. De fã. De fã. De fã de fazer bolo. Aí, você visita a forja do Caçador de Dragões. O ferreiro completou a fixação do equipamento e ofereceu para fazer uma nova para você. Como recompensa por ajudar. Mas o ferreiro pede uma boa lenha para incendiar a forja. Daí, você pode escolher aqui. Um cinto novo, um martelo novo ou uma luva. Eu escolhi o cinto. O cinto dá 300% de ataque. Mas tem o martelo, que ele vai dar 5% de DPS no hit. E a luva, que vai aumentar o seu escudo no 50% de DPS que você dá. Aumenta o escudo. Tá bom? Todos eles são artefatos roxos. E é isso, pessoal. Até a próxima.